Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu peço só que você se inscreva no canal, é rápido. Ó, se inscreveu? Agora ative o sininho, porque eu trago aqui notícias todos os dias do nosso todo poderoso Timão. E Corinthians e Botafogo avaliam uma possível troca entre o atacante Gustavo Silva e o volante Danilo Barbosa. O time do Parque São Jorge possui interesse no jogador do clube carioca e pode ceder o Mosquito. O que você acha dessa troca? Segundo apurou o Gazeta Esportiva, o Corinthians buscou informações sobre Danilo Barbosa e propôs uma troca entre atletas. O clube então enviou ao Botafogo uma lista com nomes de jogadores que poderiam ser incluídos no acordo. O Glorioso, por sua vez, demonstrou interesse em contar com Gustavo Mosquito. O problema é que ele não estava na lista que o Corinthians havia enviado ao fogão. A diretoria do Corinthians, portanto, recuou e passou a estudar a contraproposta. Mosquito inicialmente está nos planos do técnico Antônio Oliveira e recentemente renovou seu contrato, mas perdeu espaço nos últimos jogos. Também, né? Yuri Alberto jogando aberto agora, está comendo a bola. Romero é um bom reserva. Está ficando mais difícil para ele. Por hora, as conversas não avançaram, mas o negócio ainda não está descartável. O Timão quer ganhar tempo para entender e avaliar a avaliação de Antônio Oliveira e também do próprio atacante. O Gustavo Mosquito também tem que ver se o jogador quer jogar lá no fogão, né? Se ambos concordarem, o Corinthians pode sinalizar ao Botafogo para um avanço nas conversas. A possibilidade da troca foi noticiada, primeiramente, pelo GE e confirmada pela reportagem do Gazeta Esportiva. Gustavo Mosquito participou de 12 partidas do Corinthians nessa temporada, mas iniciou como titular em apenas duas delas. Seu vínculo com o Clube do Parque São Jorge se estende até junho de 2026. Agora aí, me diz aí, Fiel. Se você fosse Gustavo Mosquito, você trocaria sua atual situação no Corinthians? Por exemplo, jogando com o Yuri Alberto, reserva de imediato, tem o Romero, tem o Pedro Henrique. Se é a terceira ou a quarta opção, ou podendo ir disputar com os jogadores lá do Botafogo. Diz aqui nos comentários o que você faria se você fosse Gustavo Silva, tá bom? E mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho